Oi, gente! Vida me surpreenda! Olha só que linda tá a nossa Árvore Mágica desse ano. Você participou do evento do ano passado. Foram mais de 40 mil deusinhas e deusinhas que colocaram o nome na Árvore Mágica e realizaram sonhos aparentemente impossíveis. Foi mágico, foi incrível! E esse ano, agora, dia 6 de dezembro, acontece a primeira live da Árvore Mágica. Serão três. No dia 6, às 20h, no meu canal do YouTube. No dia 8, quinta-feira, às 20h, também no meu canal do YouTube. E no dia 11, a última live, às 16h30, também no meu canal do YouTube, Horagem Brasília. Tô falando isso porque muita gente participa de outros países. E eu convido você, eu tenho certeza que você tem aí dentro de você um sonho, um desejo que tá gritando de vontade de se materializar na sua vida. Eu vou te ajudar a realizar. Você pode, hein? Você pode qualquer coisa que você sonhar. No dia 6, agora, eu vou compartilhar algo incrível e mágico que aconteceu comigo. Eu tinha um sonho de comprar um carro. E quando eu fui comprar esse carro, eu encontrei um obstáculo, assim, parecia impossível, impossível. Mas eu fiz um passo a passo. Eu me desafiei a criar o carro, a materializar na minha vida. E a mágica aconteceu. E é isso que eu vou compartilhar no dia 6, nessa primeira live. Como é que você faz a mágica acontecer o passo a passo que eu fiz pra materializar o carro dos meus sonhos. Ele tá aqui na garagem da minha casa. E esse passo a passo você pode aplicar pra você criar qualquer coisa que você sonhar, material ou imaterial, tá bom? Então, bora se inscrever lá no meu site www.betrusso.com.br Barra Árvore Mágica www.betrusso.com.br Barra Árvore Mágica Garanta o seu nome aqui, ó. No baú dos sonhos realizados. Garanta a realização do seu sonho. Eu vou te ajudar a fazer a mágica acontecer. Até o dia 6 de janeiro de 2023 eu vou fazer roupa no pôr mágico. Eu vou colocar a minha intenção junto com a sua pra fazer a mágica acontecer. E durante as lives eu vou compartilhar exercícios poderosos pra você realizar a transformação dentro de você. Porque tudo acontece através de você, né? Eu vou te ajudar a chegar lá. Pode ter certeza que esse sonho aí já é seu! Bora fazer a mágica acontecer? Então tá. Beijocas. Espero você dia 6 agora, hein? Primeira live às 20 horas no meu canal do YouTube. Te vejo lá e vida me surpreenda! Beijo! Amo você! Amo você! Obrigado.